Oi gente, meu nome é Ana Flávia, pra quem ainda não me conhece, já tem um tempinho que eu não tô aparecendo aqui no canal, mas eu queria muito voltar. Então eu resolvi voltar com um vlog, essa semana eu vou viajar, esse é o primeiro vlog que eu vou fazer, gente, então me desculpem se não estiver muito bom. Mas assim, eu tô bem empolgada, é a minha primeira viagem de avião, confesso que eu tô com um pouco de medo também. E eu vou mostrando tudo pra vocês, como que eu vou arrumar minha mala e tal, que gente, eu não sei me arrumar mala, eu tô nesse nível. Porque eu nunca levei mala, tipo, mala de bordo eu vou levar. Nunca levei, eu não sei nem arrumar, eu vou ver vídeo de como fazer. Hoje é terça-feira, dia 30 de agosto, eu viajo no sábado. É, no sábado, vai ser de madrugada que eu vou sair daqui, mas é no sábado. E eu preciso começar a arrumar essa mala, gente, porque como eu não sei, provavelmente eu vou demorar e vou lembrando das coisas durante a semana. Comecei a arrumar a mala, gente. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, ainda não sei se vai ficar assim. Eu tô pegando umas dicas que eu vejo na internet com gente que já viajou. E aqui meus biquínis, que eu não sei se eu vou levar tudo isso ainda. Na verdade, eu não sei se eu vou levar todas essas roupas. Eu tô bem confusa. Gente, acabei de tomar banho, só saquei o cabelo ainda, não fiz nada. E vamos lá, que eu tô quase assim terminando de arrumar a minha mala. Faltam ainda algumas peças, o meu pijama. Peças que amassam, sabe, que vai precisar passar? Sim, gente, o meu pijama amassa. Acabou de chegar, chegou ontem e recebi uns três pijamas da Shein. Maravilhosos, sério, se vocês quiserem eu fico mostrando as comprinhas aqui pra vocês. Porque assim, eu fico babando por vídeos de recebidos de comprinhas da Shein, eu amo. Essa é a minha mala, meio por cima aqui. Coloquei os biquínis no saquinho da Shein. Aí, gente, eu não vou tirar não. Eu devia ter feito isso antes, quando eu tava colocando as peças na mala. Mas, enfim, não tem muito segredo não. Coloquei vários conjuntos, que dá pra variar. Blusinha de frio. Aqui coloquei as calcinhas. Crópedes. Aqui desse lado, coloquei chinelo, escova, lencinho, bolsa, mais um biquíni e uma necessaire com produtos pra cabelo. Mais uma vez, esquecendo de falar que dia hoje, hoje é sexta-feira. Eu viajo amanhã no sábado. E hoje é dia 2 de setembro. Então, tô super empolgada, gente. Já sei onde eu vou sentar no avião. A gente fez o check-in hoje de manhã. Bom dia, gente. Dia da viagem. Não fiz maquiagem nenhuma. Só preenchei a sobrancelha. E logo já estamos indo. Gente, estamos saindo de Laranjal. Agora são 3h09. E vou mostrando pra vocês. Viemos deixar o carro no estacionamento perto do aeroporto. Vou estar narrando pra vocês, gente. Porque eu sou péssima em fazer vlog. Esse é o primeiro, como eu comentei, né? Aí eles têm, tipo, um transporte que leva a gente pro aeroporto. A gente embarcou no de Guarulhos. Já estamos aqui esperando pra embarcar. Ih, tô com medo. Gente, nós quase perdemos o voo porque estávamos no portão errado. É esse o nosso portão. Viemos correndo. Tá quase fechando já. Assim que a gente chegou do aeroporto, tinha um táxi esperando na frente. Então a gente pegou ele mesmo. E do aeroporto até o resort é um pouco demoradinho. Mas vale muito a pena. Chegamos e já fomos fazer o check-in. Essa é a recepção do resort. Gente, é tudo muito lindo aqui. Já vamos chegar aqui no resort Sororumba. Vou fazer um tour pelo quarto pra vocês. Aqui na varandinha tem essas duas cadeiras que eu achei super fofas. Porta de correr. Entrando, tem uma cama de casal. E uma cama de solteiro. Eu achei bem lindinho. Super aconchegante. Tem ar-condicionado também. Tem esse espelho grandão que eu amo pra poder me arrumar. Aqui tem uma televisão. Tem um armário, travesseiros, frigobar. Uma mesinha. Aqui tem a nossa vista pro mar. Cortininha. Aqui a gente deixou as malas. E vamos para o banheiro. Gente, que chique. Não tava esperando por isso. Meu Deus, tem uma banheira de hidromassagem. Caramba. Ai, tem secador. Graças a Deus, gente. Eu tava preocupada com isso. Gente do céu. Que chique. Um tour bem rapidinho, mas mostrando tudo, né, gente? Gente, eu tô apaixonada por esse quarto. Tô completamente apaixonada. Gente, primeiro dia por aqui. Eu não consegui gravar muita coisa. Porque, assim, foi corrida e estamos exaustos. A gente levantou muito cedo, como vocês viram. E agora já são, acho que 20 para as 10, pelo que eu olhei. E estamos indo dormir. Eu tô morrendo de sono. Até tá tendo coisa aqui. É noite baiana. A gente tava lá, a gente já jantou. Foi todo temático. Mas o sono bateu. Tá um pouquinho frio aqui também. E eu trouxe só uma calça. Que foi a calça que eu fui no aeroporto. Então, assim, né? Sem palavras pra mim. Segundo dia. E essa é a praia que viemos. Que é na frente do resort Torurumba. Achei bem tranquila e muito bonita. Ai, ai, gente. Você tem vida melhor que essa? Eu desconheço. Já quero voltar. Gente, mostrando um pouquinho pra vocês aqui. Porque eu não tô acostumada a filmar vlog. Eu fico esquecendo. Mas ali, ó. Vai ser um restaurante. Por isso que tá fechado. Pra reforma. Aqui é o salão de jogos. Tem uma lojinha. Pra lá é o restaurante. Aqui tem um cantinho muito fofo. Que eu fiz umas fotos. Pra lá tem o quiosque. Aí tem uma pontinha. Tem um riozinho em cima. Tem umas redes ali. Mas eu não tenho coragem de entrar não. Porque eu tô com frio até. Relativamente. Assim, sabe? Aqui não tá frio. Mas é gelado. Aí aqui tem mais umas mesinhas. Agora eu tô indo lá pro quarto. Que eu tenho que tomar meu remédio. Ó, o restaurante. E pra ir pro quarto. Eu tenho que passar por essa ruinha aqui. Do lado da reforma. Gente, que raiva dessa boca. Sério. Eu tô vendo que ela tá saindo em todas as fotos. Em todos os vídeos. Tudo desse jeito aqui. Mas não tem o que fazer. Não tem mesmo. E passando essa construção aqui, ó. Tem mais construção. Mas tem um lago aqui. Os outros quartos. Tem um pedalinho ali. Não sei se funciona, gente. Queria muito que funcionasse. Porque eu adoro. Eu acho tão lindo esses coqueiros. Tô fissurada por eles. E ali é um quarto. Que eu já mostrei pra vocês. No resort tem atividades o dia inteiro. E essa foi uma que aconteceu de noite, né. Como vocês podem ver. Que foi uma competição de dança. De ritmos, né. E no fim eu acabei sendo chamada pra ser jurada. Amei. Segunda-feira a gente fez um passeio em Itacaré. Com uma parada obrigatória. No mirante Pé de Serra. Que é esse mirante lindo que vocês estão vendo. E fomos conhecer as praias também. Aí a gente estava indo pra Praia da Concha. Que foi onde a gente mais ficou. Eu amei. Segundo o nosso guia, Praia da Concha. Que tem mais estrutura. E nós ficamos no quiosque Ximbica. Depois passamos pela Praia da Ribeira. Que eu sinceramente achei maravilhosa também. Tem estrutura. E a praia ao lado. Que as ondas são mais fortes. Então não tem como ficar. É mais pra surfista mesmo. Mas é sensacional de linda. Aqui nós paramos no café com cacau na estrada. E olha o que tinha por lá. Sério. Uma pessoa apaixonada por animais como eu. Eu simplesmente pirei por esses macaquinhos. São perfeitos. Lindos demais. A gente podia chegar bem pertinho deles. Eu tomei também um café com cacau. Mas no caso eu fiquei tão concentrada no macaco, gente. Que eu não gravei. Mas tem no Instagram. Inclusive me sigam por lá. Porque tem bastante coisa da viagem. Passamos também na fábrica de chocolate de Ilhéus. Que gente, é sério. Se você for pra Ilhéus. Você precisa provar esse chocolate. Porque ele é extremamente viciante. É um sabor que é sem igual. Sério. Um dos melhores que eu já provei. O preço é assim um pouquinho mais elevado. Mas, como eu disse. Vale muito a pena. Fora tem essa mini fazendinha que eu achei uma graça. E claro que eu filmei pra vocês. Não pode entrar. Mas, linda, né? Do outro lado do resort tem um bosque. E eles estão indo conhecer ele agora, gente. Tem um túnel que passa por baixo também. Que leva. Mas, como estava frio, eu não quis arriscar. Então, fomos atravessando a pista mesmo. Ótimo. Ótimo. Tchau, tchau.